Botões de compartilhamento e botões de me siga nas redes sociais dentro do Blogger. Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma gratuita e muito fácil como você faz esses botões e coloca lá dentro do seu site do Blogger. É uma ferramenta muito fácil de se fazer, muito intuitiva e você vai gostar muito. Fica comigo até o final do vídeo, então vamos lá. O site em questão é esse aqui, tá? Vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo pra você. Ele é todo em inglês, mas eu já traduzi aqui pra ficar mais fácil. Aí você clica aqui, ó, nesse botãozinho azul, Comece, é grátis. Você vai cair numa tela onde ele te pede pra fazer um cadastro. É só um e-mail e uma senha pra você poder fazer o login, tá? Depois que você fizer isso, você vai cair numa tela igual essa daqui, ó. Nessa tela aqui, ele já tá te pedindo pra selecionar as ferramentas que você quer utilizar, tá? Então a gente vai fazer botões de compartilhamento e botões de seguir. Então vamos começar aqui pelos botões de compartilhamento. Aqui, ó, aqui em cima ele já te mostra como vai ficar no computador e no celular, tá? Aí aqui, ó, ao lado você tem as opções. Ou ele flutuando aqui ao lado. Ou em linha. Tá vendo? Expandido. Aí tem várias formas aqui, ó. Vou deixar aqui no flutuando. Pra gente continuar aqui as nossas configurações. Você escolheu aqui onde ele vai ficar, você clica aqui em continuar. Aqui em cima são os botões pra gente configurar, tá? Mas aqui, ó, em serviços de compartilhamento, você clica aqui, ó, em selecionado por você. Pra você poder escolher as redes sociais que você quer que apareça lá no seu blog, tá? Aqui ele já mostra algumas, né, por padrão. Mas tem outras aqui, ó. Adicionar mais serviços. Aí ele vai abrir aqui, ó. Uma infinidade de redes sociais aqui pra você fazer os compartilhamentos, tá? Aí depois você vai clicando aqui, vai olhando e vê qual que você quer que fique lá no seu blog. Aqui nesse ícone você vai começar as configurações do seu botão aqui, tá? Então aqui é o tamanho que você quer. A cor, por pré-definição, ele já vai ficar todo coloridinho assim. Ou você pode mudar se você quiser, tá? A cor dos ícones. Aqui o estilo, ó. Padrão. Eu vou deixar padrão mesmo. E aqui no rótulo, pode deixar compartilhar. E aí você vem pra esse outro ícone aqui. Aqui você não mexe em nada, tá? Não tem necessidade. Aí você vem pra esse outro ícone aqui. Aqui também, ó. Aqui você tem que definir as posições, né? Então aqui, ó. Ele já está à esquerda. Se você quiser, você pode pôr à direita. Daí ele vai lá pro outro lado. Tá vendo? Eu vou deixar ele aqui, ó. À direita. À direita não. Vou deixar à esquerda. Aqui. E aqui também você define, ó. Onde você quer. Tá? No topo, abaixo, enfim. Aí aqui nessas configurações também você não mexe em nada. Esse outro ícone aqui ao lado, ó. Ele está dizendo o seguinte. Que aqui ele só pode mostrar esses botões de compartilhamento na home. Ou seja, na página inicial do seu site, tá? Aqui, ó. Você colocando o mouse nesse ponto de interrogação aqui. Essa frase aqui está dizendo que ele não pode colocar dentro dos artigos, tá? Que só vai aparecer na home do seu site, ok? Aí logo mais abaixo aqui, ó. Se você quiser ocultar em alguma página. Mas não tem necessidade porque ele só vai aparecer na home, tá? Mostrar a mensagem aqui. Aqui é a mensagem que ele vai mostrar para as pessoas. Obrigada por compartilhar. Feito isso, você clica aqui, ó. Ativar ferramentas. Ah, uma coisinha que eu não mostrei para vocês. Aqui, ó. Você pode mudar a posição. Aqui você pode mudar as posições dos ícones. Basta clicar em cima, ó. E arrastar, tá bom? Feito isso, clica aqui em ativar ferramenta. E você vai cair nessa página aqui, ó. Aqui a gente vai pegar o código para colar lá no nosso blog, do blogger. É esse código de instalação aqui, ó. Você copia, clicando aqui nesse sinalzinho de mais. Pega o código. Ó, copiou. Vai lá no blog, layout, adicionar um gadget. Ele vai abrir aqui. Você pega HTML, JavaScript. E cola aquele código aqui, ó. Conteúdo. Colou. Deixa aqui para mostrar o widget. Salvar. Agora vamos lá no blog para ver se ele aparece. E aqui estão os botões de compartilhamento das redes sociais. Quando alguém clicar aqui, por exemplo, Facebook. Vai abrir aqui o Facebook para a pessoa entrar e compartilhar o seu conteúdo lá no Facebook dela. Legal, né? Então agora vamos lá aprender a fazer os botões de me siga nas redes sociais, que esse também foi muito pedido. Vamos lá. Depois que você pegou o código e colou lá no seu blogger, você vem aqui, ó. Em ferramentas. Aqui ele já vai te mostrar o que foi feito. Aqui são os que eu já fiz, tá? Então quando você fizer vai aparecer aqui. Se você quiser fazer mais um botão, que é o que a gente vai fazer agora de me siga. Então clica aqui, ó. Adicionar nova ferramenta. E ele vai abrir de novo aqui para a gente. Então vamos lá. Seguir. A gente quer os botões de seguir. Então clica aqui, ó. Aqui você só tem duas opções. Ou é em cabeçalho, aqui em cima, ó. Tá vendo? Ou em linha. Que ele vai aparecer aqui do lado, tá? Eu vou deixar ele aqui, ó. No cabeçalho. Clica em continuar. Aqui a mesma coisa. Você vai fazer aqui as configurações. Adicionar mais serviços. Você fala, ah, Beth, não quero Twitter. Eu quero Instagram. Todo mundo quer muito Instagram. Aí você clica aqui no Instagram. Ele já aparece aqui para você. Quer colocar mais um? Vamos deixar esses daqui, então. Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Lembrando que aqui também é a mesma coisa. Você pode reordenar, tá? É só arrastar. Que você muda a posição dos botões. E coloca onde você quiser. Então vamos lá. Aqui ao lado, mesma coisa. Vamos fazer aqui as customizações. Aqui, ele já por padrão, vem escrito Follow. Que é Seguir. Já vai aparecer aqui em cima para você. Tá? Aqui na cor de fundo não tem necessidade de mexer. Tá? Porque ali já está transparente. A não ser que você queira. Né? Daí fica um fundo branco, cinza, preto. E fica a seu critério. Vou deixar ele transparente. Clica aqui no próximo item. Aqui é onde você quer que ele apareça. Topo ou na parte inferior. Eu vou deixar aqui no topo. Aqui não mexe em nada. Aqui é a mesma coisa. Ele está dizendo que ele vai mostrar esses ícones para a gente somente na Home. Só na página inicial. Então vamos lá colocar os links dessas redes sociais. Está vendo que aqui já aparece. Então vamos pegar aqui como teste. Deixa eu pegar aqui o Facebook. E cola o link da tua página no Facebook aqui. Instagram. Um detalhe aqui, tá gente? Repare que aqui, por exemplo, aqui no Instagram ele já está instagram.com.br Então você vai copiar aqui só o arroba do teu Instagram. Por exemplo, aqui. O meu está aqui. O link inteiro. Instagram.com.br Então eu vou pegar só essa parte aqui. Eu.Bete Lopes Marketing. Copia. E cola aqui no Instagram. Tá? Deixa eu só reordenar aqui. Tá? Não esquece. Depois, repare que aqui ele já está twitter.com.br Então você vai pegar só ali o teu username. Tá? Que é o teu nome de usuário. Feito isso, você clica aqui em ativar ferramenta. Caiu aqui nessa página que a gente vai copiar o código. A mesma coisa. Copia aqui. Vai lá no blogger. Adicionar um gadget. Javascript. E cola. E cola. Salvar. Atualiza a página. E tá aqui, ó. Os ícones das redes sociais aqui no seu blog do blogger totalmente gratuito. Aqui saiu escrito em inglês. Aí lá antes de colocar, antes de salvar, você escreve em português. Escreve seguir. Agora vamos clicar para conferir. E tá aqui. Ferramenta fácil, gratuita, para você colocar no seu blog lá do blogger. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.